Música Começa hoje em Fortaleza o isolamento social rígido. Com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, juntamente com o DETRAN e Prefeitura de Fortaleza, montou um esquema especial operacional, que prevê ações de fiscalização para evitar o descumprimento do isolamento social durante este período, que segue até o dia 20 de maio. Por isso, algumas barreiras foram montadas aqui na cidade, como, por exemplo, em locais específicos. Ali na Praia do Futuro, na BR-116, em Taitinga, na Praia do Meireles, Leste Oeste e Barra do Ceará. Haverá também blitz volantes espalhadas aí pelo município. Só será permitido o trânsito de pessoas que trabalham com atividades essenciais. Por isso, quem for sair, é importante estar portando um documento de identificação com foto. Se o deslocamento for por motivo de trabalho, é possível a comprovação através de uma declaração do empregador ou ainda mostrando aí a carteira de trabalho. A circulação de pessoas está proibida. É permitido sair de casa apenas para comprar alimentos, remédios, atendimento de saúde ou trabalho em serviços liberados. É obrigatório o uso de máscaras. As entradas e saídas de Fortaleza estão controladas. Atividades essenciais devem garantir distância mínima de 2 metros entre os clientes. A fiscalização será feita pelas polícias, guarda municipal, polícia militar, AMC e outros agentes públicos, inclusive utilizando aí o vídeo monitoramento. E para ampliar o atendimento das redes de saúde, o governador Camilo Santana informou que no próximo dia 10 chega aqui em Fortaleza mais um reforço de respiradores e EPIs. Agora dia 10 vai embarcar da China mais um avião com equipamentos para o Ceará. Virão respiradores agora, vai vir a primeira remessa de respiradores. Serão 200 respiradores vindo da China para ajudar a ampliar as UTIs aqui no Estado. E serão mais toneladas de equipamento de proteção individual para que a gente possa garantir que o nosso profissional de saúde já distribuímos para todos os municípios cearenses, receberam máscaras, luvas, aventais, todos os profissionais de saúde, todos os municípios do Estado do Ceará. E atenção, começa na segunda-feira a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Desta vez, com o objetivo de vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puerpérias até 45 dias. A meta da Secretaria da Saúde do Estado é vacinar 90% deste grupo prioritário até o dia 17 de maio. É bom, então, não perder a data. Eu vou ficando por aqui e fica o apelo aí das autoridades para que todos cumpram esse isolamento rígido que começa hoje aqui em Fortaleza. Até mais! Legenda Adriana Zanotto